Música Então vamos estudar o capítulo de hoje, capítulo 19. É um capítulo curto, são 11 versos só, mas tem algumas lições bem interessantes e bem importantes. No capítulo anterior nós vimos um Josafá que teve êxito tremendo. Ele seguiu a Deus, ele honrou a Deus, ele errou em ter provocado uma aliança com Acabe, talvez na intenção de querer juntar os dois povos, para que fossem de novo um só povo, debaixo de Deus. O povo de Israel, que era o povo de cima, do norte, com o capital em Samaria, tinha se desviado de Deus tremendamente. E o objetivo desse livro aqui, o segundo livro de Crônicas, que na realidade é um livro só com o primeiro, mas dessa segunda parte então de Crônicas, o objetivo é mostrar que Deus tem um plano, Deus segue um plano para salvar o mundo, através do seu ungido, através do Messias. Então, já que era para estabelecer reis, eles foram estabelecidos, e já com Davi, depois de Saúl, não houve nenhuma descendência de Saúl para tocar no Messias. Mas ali de Davi, na sequência de Davi, viria esse renovo para você e para mim também. Jesus veio, Jesus morreu, o diabo tentou impedir de todas as maneiras que Jesus fosse o nosso salvador, o nosso resgatador, mas Jesus ressuscitou, quebrou as cadeias da morte, hoje ele está no céu e intercedendo por nós. E o trabalho de Satanás, que era destruir a possibilidade do Messias vir, o trabalho dele hoje é impedir que o Messias nasça em nosso coração. Por isso que é importante ler a palavra, estar ligado na palavra todos os dias, buscar a palavra de Deus para que ela possa encher o nosso coração e aceitemos o Messias como nosso salvador. O capítulo 19 dá continuidade. Então, a história de Josafá, Josafá entra numa batalha, que Deus disse para não ir, mas ele foi na batalha com a Cabe. A Cabe deu aquela disfarçada e disse assim, bem, eu vou ficar com uma roupa de um soldado comum, mas você vai usar a roupa de um rei. Ok? Vamos definir isso. É que a Cabe sabia também que estes inimigos queriam matá-lo. E como ele não estaria com a roupa de rei, somente Josafá, somente ele seria morto. A Cabe não tinha amigos, né? Ele era ele mesmo, por ele mesmo, e a esposa ligados contra Deus, em todos os sentidos. Mas aqui então vem uma repreensão para Josafá. Uma repreensão muito interessante. O verso 1 diz assim, Então Josafá que fugiu da batalha, depois que a Cabe morreu, ele fugiu da batalha, se salvou, portanto, voltou para casa em paz, para Jerusalém. Voltou para casa tranquilamente. Ele não teve nenhum problema ali com a batalha, mas perdeu soldados e também perdeu alguma coisa importante que ele vai ser chamado a atenção aqui. Repito, se ele queria unir os dois povos, esse não era um assunto dele. Ele não deveria se unir jamais a Israel, porque Israel não tinha interesse nenhum em seguir a Deus. Tanto é que a filha de Acabe com Jezabel, acaba se casando com um filho dele. e faz umas barbaridades ali. Reina, acaba com o Deus verdadeiro, quis acabar com o Deus verdadeiro, trouxe os baalins lá, as estátuas de Baal, para dentro do templo do Senhor, fez uma barbaridade lá. Então, ela estava querendo unir também os dois. Acabe, talvez, unir os dois debaixo do seu reinado, seu reino, para ele ter poder. E não sei, talvez, Josafá pensando em unir para que ambos servissem a Deus. Não tem essa informação aqui, mas vejam só, o vidente Jeú, que era o profeta, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Os profetas não tinham medo, não. Aliás, o profeta do Senhor não pode ter medo. Hoje, nós temos uma nação de profetas. A nação cristã, ela é composta de profetas. Por que nós somos profetas? Porque nós falamos em nome de Deus. Nós temos a palavra de Deus e devemos admoestar às pessoas. Devemos orientar as pessoas com a palavra de Deus. Por isso que o programa Reavivados é tão importante. Porque a gente abre a palavra, mostra a história, tira algumas lições todos os dias. E a gente vai crescendo. Outro dia, uma pessoa me disse, acho que eu já mencionei isto aqui, que só o fato de estar todos os dias em contato com a Bíblia percebe mudanças na sua vida. E é assim mesmo. Quanto mais a gente estiver em contato com a palavra e colocar em prática, a gente vai tendo mudança. Este livro transforma as pessoas. Estude a palavra. É importante você estudar a palavra. Por isso que este DVD aqui é muito interessante. Vou mostrar aqui para você de novo. Luiz Gonçalves. A verdade é fundamental para que você entenda a palavra. É importante. E está conosco aqui também importante. Então aqui, o profeta Jeú vai falar com o rei. Ele não pede licença. Ele vai falar com o rei. Os profetas tinham acesso ao rei. Eles eram temidos também. Trazer uma mensagem do Senhor para mim. Eu quero saber qual é a mensagem do Senhor. Como Acabe não queria ouvir Micaías porque ele sempre falava contra. Mas contra porque ele vivia errado. Por isso que ele falava contra. E aqui Jeú vem e Josafá o aceita. Ele foi com o rei. Teve um encontro com o rei. E lhe disse de uma maneira bastante forte. Devias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece ao Senhor? Por que você anda fazendo aliança com o mal? Essa é a grande pergunta. Por que você quer servir a dois senhores? Por que você quer resolver as coisas que só Deus pode resolver? Se você quer unir as duas nações consulte a Deus. Veja se Ele quer que você faça isso e como você deve fazer. Quer dizer, você quer unir as duas nações e arruma um casamento. Que vai trazer aqui nós vamos ver aqui nos próximos capítulos a confusão que a Satalia cria. Que é a filha de Acabe com Jezabel. Ela acreditava nos deuses da sua mãe que também eram os deuses do seu pai. Que não acreditava em Deus assim como o único Deus. Ele tinha lá um profeta de Deus também e tal mas era do seu jeito. Falava o que ele queria. Bastava vir Micaías falar o que Deus queria ele já ficava mal com isso. E desta vez aqui no capítulo 18 ele mandou prender Micaías. Só porque ele não disse que ele queria ouvir. Mas eu vou para a batalha. Porque a maioria dos profetas está dizendo que eu devo ir para a batalha. Então, querer ouvir a palavra. Então, Josafá queria ouvir a palavra. Deixa Deus falar comigo. E foi uma tremenda de uma repreensão. Um rei tem um poder tremendo. Ele diz assim rapaz, você está falando aí bobagem. Jeú, vai embora. Mata em Jeú. Podia falar qualquer coisa dessa. Ele não tinha medo. Estava indo em nome de Deus. Todas as pessoas que vão em nome de Deus não precisam temer. Não devem ser irresponsáveis. Mas não precisam temer. Estou indo em nome de Deus. Fale do jeito correto. E ele fez uma pergunta para o rei aqui. E se devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Quer dizer, foi uma pergunta, né? Em outras palavras, ele está dizendo assim Josafá, você não pode andar com esses camaradas. Josafá, você não deveria ter provocado um casamento assim com esse julgo tão desigual. Não é com a filha de Acabe e o seu filho. Por que você fez isso? Por que você fez uma aliança com o rei Acabe e foi lutar com ele? E o profeta disse, Micaías disse não devem ir que os soldados ficarão como ovelhas sem pastor. Quando eu deixo de olhar para Deus como o pastor da minha vida eu vivo como uma ovelha sem pastor. Quer dizer, eu olho e não enxergo nada. Ninguém. Eu mesmo pastoreio. Você entende? A ovelha é um animal gregário e ela precisa de uma mente superior para dirigí-la. Quando eu mesmo quero dirigir minha vida e aqui eu estou me comparando a uma ovelha não dá certo. Eu preciso de uma mente superior para me dirigir. E o que as pessoas querem em nossos dias é isso. Elas querem dirigir a própria vida e elas querem dizer para Deus como é que ele deve governar o mundo e elas querem dizer para Deus como ele deve salvar, como deve ser a igreja, como deve ser o Espírito Santo, como deve ser a trindade, como deve ser a morte, como devem ser os anjos, como deve ser a volta de Jesus, como deve ser o juízo. A gente quer dizer para Deus como é que deve ser a teologia. Deus tinha uma intenção de provocar uma teocracia, não uma democracia, uma teocracia. É ele e ponto final. E aqui vem o profeta. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Claro que nós precisamos amar aqueles que aborrecem o Senhor. mas nós não devemos compactuar com o seu comportamento, com as suas decisões, com a sua maneira de ser. Não. Eu amo, eu tenho que amar como Deus, amar o pecador e odiar o pecado. Não devo comungar com o pecado. Então ele completa aqui, por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Josafá, boas coisas, verso 3, contudo se acharam em ti, porém, boas coisas, mas você fez uma coisa errada. Tiraste os postes ídolos, coisa certa, da terra, e dispuseste o coração para buscares a Deus. Você teve essa atitude positiva de buscar a Deus? Você tirou os ídolos, mas você quis fazer aliança com o mal. Não faça aliança com o mal. O bem não se mistura com o mal nesse sentido. A gente tem que ser sal da terra, tem que estar espalhado por aí, a gente tem que fermentar, tem que fermentar a massa, o povo, tem que falar de Jesus para as pessoas, tem que influenciar as pessoas com a nossa vida, com a palavra de Deus. Mas ele diz assim, você fez tudo certo, você dispôs o coração para buscar a Deus. Você quis fazer uma aliança, mas não dá certo. Bem com o mal, água e óleo não se misture. Então não faça isso. E segue, né? Habitou por Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Iberceba até a região das montanhas, e fez que ele tornasse o Senhor Deus, seus pais, ele aceitou a repreensão, e ele foi buscar o povo. Olha um pastor aí, um rei e pastor, foi buscar o povo. Ele viu que era importante a sua influência, e ele começou a trazer o povo para Deus. Ele estabeleceu juízes de novo, nas cidades fortificadas, de cidade em cidade, e no verso 6, assim, que ele fala aos juízes, eu gosto bastante, diz o verde, o que fazeis? Porque não julgueis da parte do homem, em si na parte de Deus, e não julgardes, e no julgardes, ele está convosco. Deus está com vocês, se vocês julgarem assim. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado, e fazei o que não há no Senhor, ou tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, parcialidade, e nem aceita ele suborbo. Olha o nosso mundo. Nosso mundo está corrompido. Os juízes tinham essa tarefa, de não usarem de parcialidade, de injustiça, de suborbo. Bom, também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu levitas e sacerdotes, e dos cabeças da família, e das famílias também, para quê? Para uma segunda instância, digamos que esses juízes fizeram uma coisa, e eles não gostaram. Não está bem justo. Então, procurem lá os levitas, os sacerdotes, e os chefes das famílias, e levem a causa para eles, para que eles possam também avaliar tudo isso. Então, ele deu justiça ampla para as pessoas. nada de suborbo. Nada de suborno, nada de injustiça, nada de parcialidade. E como é que a gente consegue ser imparcial? É a palavra. Como é que a gente consegue ser justo? A palavra. Suborno nem pensar. Nem pensar. Às vezes a gente quer um suborno para Deus. Não, se o Senhor me fizer isso, eu dou aquilo para o Senhor. Deus não age assim. Que possamos seguir essas orientações, e aqui aparece mais um pouquinho sobre o que eles fizeram. Eles deviam ser fortes, ser fortes no cumprimento disso, e o Senhor iria auxiliá-los a todos. Capítulo curto, com muitas lições. Que Deus nos ajude a buscarmos a palavra dEle. Vamos orar? Pai querido, nós queremos buscar a Tua palavra, e fazer deste livro a inspiração da nossa vida, que possamos entender a palavra, buscar compreensão, confiar no Senhor, e entregar o coração e a vida. Abençoe aqueles que estão passando algum problema de saúde, falta de trabalho, problemas sentimentais. Colocamos tudo em Tuas mãos, por Jesus. Amém.